Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Vanilson Rabelo. Antes peço que se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Hoje vou falar sobre o assassinato de 42 crianças nos estados do Maranhão e Pará, crimes ocorridos entre os anos de 1989 e 2003, e que ficou conhecido internacionalmente como o caso dos meninos imasculados do Maranhão. Sem mais enrolação, vamos ao caso. Eles possuem características únicas que os diferenciam de um assassino comum. Eles praticam crimes com padrões desumanos e cruéis, e quando julgados, não assimilam a gravidade de seus atos ou mesmo a punição recebida. Esse é o mundo sombrio dos serial killers. Sejam bem-vindos ao Arquivo Criminal. Os casos de hoje se passaram nas cidades de Paço do Lumiar e São José de Ribamar, no estado do Maranhão, além do município paraense de Altamira. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito nasceu na cidade maranhense de Caxias em 1965. Ainda mais jovem, exerceu duas profissões. A primeira, como garimpeiro, em seguida virou mecânico autônomo de bicicletas. Casado, pai de duas meninas, um homem acima de quaisquer suspeita e descrito pelas pessoas próximas como um bom vizinho. Assim, era Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, homem que mais tarde confessaria crimes macabros, tendo um total de 42 vítimas, todas crianças, entre 4 e 15 anos de idade. Somente no estado do Maranhão foram 30 vítimas e 14 no estado do Pará. Francisco escolhia sempre uma característica semelhante entre suas vítimas. De acordo com as autoridades forenses, Francisco é um ser sádico. Sempre escolhia as mesmas áreas geográficas, além de ter um ponto cruel, a retirada dos órgãos genitais externos das crianças. Mas, para entender melhor esse caso, precisamos voltar no tempo. Entre os anos de 1989 e 1993, 14 crianças foram cruelmente castradas e assassinadas na cidade paraense de Altamira, município atravessado por uma rodovia transamazônica que liga várias cidades, além de sua importante hidrografia, já que a cidade está cravada às margens do rio Xingu e é a maior em extensão do país, com mais de 150 mil quilômetros quadrados. Durante um júri realizado no ano de 2003, quatro pessoas foram condenadas, entre elas, dois médicos locais. Na época, cada um recebeu pena de mais de 50 anos de prisão. Porém, especialistas que trabalharam nas investigações dos 14 assassinatos, ainda no início de 1990, garantiam que os condenados eram inocentes, classificando as decisões do júri como, abre aspas, a maior injustiça do Brasil. Fecha aspas. Porém, a sentença dividia opiniões. Outros especialistas afirmavam que os condenados praticavam atos de magia negra, liderados por uma mulher, identificada como Valentina de Andrade, que no mesmo júri foi declarada inocente. Além dos dois médicos e Valentina, o filho de um fazendeiro e um policial militar foram condenados. O caso sofreu uma reviravolta em 2004, após a prisão de Francisco de Chagas Rodrigues de Brito, ocorrida na região metropolitana de São Luís, suspeito naquele momento de um crime semelhante aos de Altamira, e que, após investigações, foram confessadas por ele. Nove anos depois, em novembro de 2013, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal pediu revisão nas condenações dos médicos presos injustamente pela autoria dos crimes na cidade paraense. A prisão. Em 12 de dezembro de 2003, Francisco de Chagas Rodrigues de Brito foi preso no Maranhão, suspeito do desaparecimento de Jonathan Silva Vieira, de 15 anos. Crime ocorrido no bairro Jardim Tropical, no município de São José de Ribamar. Em depoimento à polícia, o serial killer disse que iniciou sua trajetória criminosa no estado do Pará, aos 16 anos, quando trabalhava no garimpo em Serra Pelada, durando até o dia em que foi preso no Maranhão. Na cidade paraense de Altamira, o serial killer assassinou 14 crianças. Além dos assassinatos, Francisco vilipendiava e emasculava suas vítimas. Dias após a prisão, peritos da polícia técnica científica encontraram em sua residência diversos corpos, além de membros e fragmentos de meninos ainda desaparecidos. De acordo com a polícia, Chagas atraía as vítimas de diversas maneiras. Em uma delas, usava um estilingue, conhecido em várias cidades maranhenses, como baladeira. As convidava para caçar passarinhos ou pegar frutas. Chegando na mata fechada, Chagas iniciava seu ritual macabro, matando as vítimas, retirando os órgãos genitais, em seguida, decepava partes do corpo e levava como souvenir. De acordo com a polícia, algumas crianças foram encontradas sem dedos, orelhas e até mesmo sem os mamilos, além de estupradas depois de mortas. A polícia relatou que Chagas provavelmente tenha cometido canibalismo, já que parte dos corpos foram encontrados salgados. O serial killer agiu tranquilamente durante 15 anos. No início, as polícias do Pará e do Maranhão investigaram os crimes de forma separada. Enquanto em Altamira, uma seita de magia negra foi apontada como culpada pelos assassinatos, no Maranhão, o desaparecimento de crianças em áreas periféricas de São Luís não chamavam tanto a atenção das autoridades judiciárias, que as tratavam como casos isolados. Só se aprofundando nas investigações, depois de intervenção do Centro de Defesa dos Direitos da Criança, através de união de familiares das vítimas, tomando assim repercussão internacional. Em bairros pobres de São José de Ribamar, município da região metropolitana de São Luís, Francisco Chagas Rodrigues de Brito agia de forma cruel com suas vítimas, deixando a população maranhense em estado de alerta com ações de um serial killer, aquela altura já investigado pela polícia civil. O início dos assassinatos no Pará Janeiro de 1992, um adolescente de 13 anos, de nome Júri de Lei, estava reunido com alguns familiares, tomando banho em um igarapé da região, distante cerca de 11 quilômetros do centro do município de Altamira. Horas depois de banhar e se divertir, Júri de Lei resolveu voltar sozinho até um sítio onde estava hospedado, e que não ficava muito distante do local. Testemunhas viram quando o adolescente saiu, porém, Júri de Lei nunca chegou ao local de destino. Minutos se transformaram em horas, horas se transformaram em pesadelos e a família desesperada. Três dias depois, o que todos temiam foi confirmado. Júri de Lei foi encontrado morto, vítima de um corte profundo na garganta e diversas facadas pelo peito. No dia 27 de dezembro de 1992, o menino Maurício foi visto pela última vez no quilômetro 4 da rodovia transamazônica. Uma testemunha relatou que, ao trafegar pelo local, viu a criança passando acompanhada de um homem, mas que isso não teria chamado a sua atenção e nem levantado nenhum tipo de suspeita. Assim como Júri de Lei e Maurício, outros meninos começavam a desaparecer inexplicavelmente no município. Na época, a cidade tinha apenas 65 mil habitantes e era considerada uma das mais pacatas do estado do Pará. Porém, cadáveres de crianças assombrariam a população para sempre, principalmente as famílias das vítimas. Por conta disso, vários pais não deixavam mais os filhos irem sozinhos para as escolas, além de passarem a andar sempre acompanhadas por um parente mais velho. Mesmo assim, as mortes continuavam ocorrendo. Cleberson Ferreira Caldas Sobrinho foi visto pela última vez quando estava de bicicleta em um ponto da cidade. De acordo com informações, ele teria ido a um sítio buscar mangas. Dali em diante, nunca mais foi visto. A família registrou o desaparecimento na delegacia local. Uma semana depois de iniciadas as buscas, familiares e polícia encontraram o corpo já em avançado estado de decomposição em uma região de mata. Próximo ao cadáver estava a bicicleta da vítima, com o pneu traseiro cortado. O corpo do garoto foi queimado, teve os pulsos cortados, genitálias, olhos e couro cabeludo arrancados. Nos meses e anos seguintes, outros 11 meninos foram assassinados na cidade. Assassinatos no Maranhão. 13 de setembro de 2000, manhã de domingo, São José de Ribamar. O menino de nome Hermógenes sumiu sem deixar pistas. Depois de dois meses de procura, Maria Hidalba, mãe de Hermógenes, disse que chegou na casa do mecânico Francisco das Chagas, pedindo por informações, após mostrar a foto do filho e dizer como ele estava vestido, no dia em que desapareceu. Como resposta, Chagas disse que não tinha informação sobre o caso. Ela pediu água, o homem disse que não tinha, mesmo com um pote na sala. Ela pediu para entrar e o homem disse que iria sair. Naquele momento, Maria Hidalba desconfiou e chegou a comentar com o marido que Francisco, mais conhecido como Chagas, tinha possivelmente algum envolvimento com o submisso das crianças. Ela chegou a comunicar à polícia, Chagas foi preso, porém, por falta de provas, foi colocado em liberdade dias depois. Os anos passavam e a onda de mortes de meninos com o pênis decepado continuava. Um retrato falado ainda chegou a ser feito e divulgado nos meios de comunicação no ano de 2002, porém, nenhuma informação chegou sobre o paradeiro do suspeito. Madrugada do dia 10 de fevereiro de 2003, Daniel, de apenas 4 anos de idade, desaparece da cama em um dos quartos da casa do pai. que já estava separado da mãe da criança. Desesperado, ele começou a chamar pelo filho, foi até a cozinha e notou que a porta estava destrancada e aberta. Horas depois, surgiram informações de que um homem desconhecido naquele momento teria entrado na casa e raptado a criança. Nove meses após o rapto de Daniel e de localizar os restos mortais, familiares não tiveram dúvidas de que o culpado seria Francisco Chagas, que na época namorava a cunhada da mãe da criança e era um dos amigos com livre acesso à residência. O suspeito era o mesmo Chagas que anos antes levantou a desconfiança da mãe de Mórgenes. O pai de uma das vítimas e que morava na mesma rua do serial killer, disse que Chagas sempre andava de bicicleta e com um facão colocado entre o guidão, mas que nunca desconfiou do homem franzino e de aparência humilde e comum. o último assassinato e a prisão. Em 6 de dezembro de 2003, outro garoto desapareceu na periferia de São José de Ribamar. Jonathan Silva Vieira, de 15 anos, foi considerado pela polícia como a última vítima de Francisco das Chagas. Na manhã daquele dia, Jonathan foi até a casa do assassino que trabalhava como mecânico com o objetivo de consertar sua bicicleta. Ali, Chagas o convidou para ir na mata buscar uma fruta de nome Jussara, parecida com um açaí. Após o conserto da bicicleta, Jonathan retornou para casa. Ele não contou à mãe que iria sair com Chagas, porém, quando ela foi para o trabalho, o garoto avisou para uma irmã mais velha que iria sair de bicicleta para buscar Jussara na companhia do mecânico. Foi a última vez que ele foi visto com vida. Além da irmã e da mãe, outras testemunhas disseram ter visto o garoto em companhia do mecânico, cada um em uma bicicleta. Na estrada de Santana, próximo à casa da vítima e que horas depois, Francisco das Chagas já foi visto sozinho empurrando duas bicicletas. Novamente, o mecânico foi preso e por falta de provas, mais uma vez colocado em liberdade. Rita de Cássia, mãe de Jonathan, relatou que as autoridades falaram para ela que, abre aspas, se não há corpo, não há crime. Fecha aspas. Após ser liberado e já de volta em casa, Francisco foi indagado por Marie Dauba, mãe de Hermógenes, morto em setembro de 2000. Porém, Chagas mais uma vez voltou a dizer que era inocente e que não tinha envolvimento nenhum no desaparecimento dos meninos. 40 dias depois, no dia 16 de janeiro de 2004, os restos mortais do adolescente Jonathan foram achados em uma cova rasa no meio de um matagal. Suas roupas, cortadas, estavam em um buraco ao lado das ossadas. Isso foi mais que o suficiente para pedir a prisão do suspeito, que em seguida acabou confessando a autoria do crime. De acordo com o seu depoimento, ele teria convidado o adolescente para buscar Jussara na mata. Em dado momento, usou uma pedra e desferiu vários golpes na cabeça de Jonathan, que morreu na mesma hora. Após uma segunda vistoria na casa do serial killer, realizada no dia 26 de março de 2004, investigadores encontraram no piso remexido recentemente o que pareciam ser cartilagem e couro ressecado. Foi constatado que se tratava de uma traqueia e saco escrotal. Após outras escavações, mais um corpo foi encontrado. O corpo estava cortado ao meio, a vítima, identificada posteriormente como Emmanuel Diego. A poucos metros dali, na parte do quintal, outra ossada foi encontrada dentro de um saco. A vítima, o menino Daniel, de quatro anos de idade, raptado na madrugada de 10 de fevereiro de 2003 e que era sobrinho da esposa do assassino. Em 1º de abril do mesmo ano, Francisco das Chagas pediu para que fosse levado até sua antiga casa. Chegando lá, apontou para os policiais onde mais um corpo foi enterrado. Fora da casa e no meio da rua onde morava. O crime foi cometido durante a madrugada. Ele colocou o corpo da vítima dentro de um saco de nylon e pela manhã pegou lixo e basculhos e colocou por cima. Uma das marcas do assassino era as pancadas na cabeça e remoção dos órgãos genitais das vítimas. Já preso, Chagas disse à polícia que ouvia vozes e que essas vozes o mandavam matar crianças. Silvandira Ribeiro Carvalho, que conheceu Chagas quando ela tinha apenas 22 anos, ex-mulher do assassino durante quatro, disse que nunca desconfiou da vida dupla do ex-marido. Porém, quando os crimes foram descobertos, Chagas acusado, Silvandira já tinha se separado anos antes do criminoso. Já Thaís Carvalho de Brito, filha mais velha do serial killer, diz ter sofrido muito na infância por causa do que o pai fez a outras famílias e que sofria bullying na escola através de outros alunos, mesmo sendo inocente e não tendo culpa das atrocidades cometidas pelo pai. Até hoje, uma adolescente de 13 anos nunca foi encontrada. A mãe de Bernardo, Maria dos Santos Martins, disse que ela própria chegou a fazer buscas pelo corpo do filho, através de dicas que o assassino fez à polícia. Porém, nunca o encontrou. Segundo ela, o sofrimento ainda é maior, sabendo que o corpo do filho foi devorado por urubus. O desaparecimento de Bernardo irá completar 19 anos em 2021. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, hoje tem 56 anos de idade, está preso desde 2003, atualmente encontra-se no presídio de Pedrinhas. Somadas todas as sentenças, são 580 anos em regime fechado, sem possibilidade de condicional. Bem, pessoal, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se já sabia sobre esse caso ou tem mais informações sobre ele, comente aí embaixo. Isso é muito importante para o fortalecimento do canal. Muito obrigado por assistir até o final e lembrem-se, se não for inscrito, se inscreve aí e ajude o nosso canal a crescer. Valeu e até o próximo encontro aqui, no Arquivo Criminal com Van Wilson Rabilo. Fui.